Vai ser atribuído à Engenheira Ana Paula Remédios por ter contribuído de forma excepcional para a disseminação da utilização de sistemas de informação geográfica como instrumento de apoio à decisão e à ação na administração pública, eminentemente na CIMTE. Eu se calhar pedia ao Engenheiro Vitólogo Dias e ao DIN que viessem aqui, pedia também à Engenheira Ana Paula Remédios que fizesse o favor de subir, eu não direi às alturas, mas subir até aqui ao palanque para receber o prémio. Muito obrigada. Como sabem, temos também sempre um prémio de personalidade que é de alguém que inicialmente não estava na área do CIG e pela visão e a compreensão da importância dos sistemas de informação geográfica, como todos tivemos a oportunidade de perceber, nada mais justo do que atribuir ao Dr. António Duarte. Obrigado. São poucos de membros que temos. Obrigado. Projeto que siga. Um deles, o Porto de Sines. Pelo diantado da hora, eu não sei se vale a pena explicar. Hoje já falámos tanto do Porto de Sines que explicar a importância do projeto do Porto de Sines era redundante e quase ridículo. O doutor João Franco, temos muito gosto em lhe oferecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Também tem as possibilidades disso. Reconhecemos. Aceitamos. O Engenhar Vitor começou a dizer o dia que reconhecia-se como culpado. Portanto, obrigado. Projeto que siga. Agência Portuguesa do Ambiente. Sineam. Portanto, é um instrumento que visa otimizar e racionalizar, necessita de um maior enquadramento, avaliação e comunicação de informação de ambiente fiável e pertinente, no suporte aos processos de tomada decisão e alaboração e implementação de políticas e estratégias em matéria de ambiente e da sua integração nas políticas setoriais. Como eu também defendi que nós devíamos apostar cada vez mais no ambiente, parece-me muito adequado oferecermos este prémio do Sistema Nacional do Ambiente. Projeto SIG nas Estradas de Portugal. Este também é um projeto significativo porque é uma visão de integração de informação e que nós estamos sempre a falar da necessidade de integrar informação, da partilha da informação, de estabelecer as relações entre as várias áreas de uma mesma organização. este é o projeto típico com essa visão. De modo que às Estradas de Portugal também os nossos parabéns e gostávamos de entregar o prémio. Está aqui o... Ah, está aqui. Nada mais justo do que ser o próprio governador. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Se quiser ficar de frente na historiografia... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O Geoportal de Cadastro Vítio e Vinícola, também projeto de sítio. O Instituto de Vinho, o IVDP, é mais conhecido pelo IVDP. Enfim, o Geoportal do Instituto de Vinhos de Douro e do Porto é uma solução de produtividade para consulta, gestão e disponibilização geográfica alfanumérica do cadastro vitivinícola. Foi um projeto também que, enfim, havia alguma... inicialmente a necessidade de nós sabermos, estamos a falar há pouco de cadastro, também aqui de saber exatamente onde é que se produz, que tipo de vinho. E eu acho que, a pouco e pouco, também vamos daqui a pouco perceber porquê, o nosso vinho está cada vez melhor. E eu suspeito que tenha a ver alguma coisa também com estes cadastros de vitivinícolas. De modo que, ao IVDP, os nossos parabéns por este projeto. Não está ninguém. Parabéns, desculpa, não estava a vir a descer. E estávamos a falar de vinho. Um projeto que eu também, durante muitos anos, nunca percebi porque é que as empresas em Portugal, aliás, percebi mais ou menos, porque é que as empresas em Portugal não desenvolviam projetos para a área vitivinícola. E até que a Simington decidiu avançar. É um projeto, de facto, extraordinário, pioneiro e que merece, com certeza, um prémio. Não será tão bom como os vinhos que produz, tão significativo, mas é muito significativo também. Muito parabéns. Obrigado, senhor. Muito obrigado. O prémio do parceiro SIG 2011 Carlos Cossel, Consultoria Geomática Sobre o Carlos Poucaverá a dizer, todos o conhecem, desde há muitos anos, um homem destas áreas e, como parceiro fiel à ESRI, nada mais justo também do que este prémio. Finalmente, para terminar o dia, um projeto que foi, digamos assim, que para mim é óbvio, mas nem para toda a gente foi óbvio. Este projeto podia ser muita coisa, qual poderia ter sido o maior projeto em que tínhamos desenvolvido, o cliente que tem a maior instalação, etc, etc, etc. Mas, para celebrar os 25 anos da ESRI Portugal, nós pensámos naquele projeto que, independentemente de nós estarmos envolvidos mais diretamente ou menos indiretamente, que tem significado para Portugal. E eu, confesso, acho que este projeto é merecido e, até por isso, vou passar aqui uma pequena homenagem que já fizemos em tempos aos autores deste projeto. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Para receber o projeto, pedi ao Professor Pinto de Abreu, que está aqui, não na qualidade de secretário de Estado, mas como um dos grandes responsáveis, o maior responsável pelo projeto de extensão da Plataforma Continental. Obrigado. Muito obrigado e muito obrigado. Resta-me agradecer a vossa bondade por estar aqui até estas horas, que já não são horas para reter ninguém aqui neste afiteatro e desejar agora que descansem um pouco com o cocktail, que descansem durante a noite porque amanhã os trabalhos continuam e prometo que não vão ser mais simples do que hoje. Muito obrigado. Até amanhã.